Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a nossa live, a nossa conversa de hoje, dessa segunda-feira, dia 3 de março, março que promete ser um mês muito quente aqui por Brasília, não só por Brasília, acho que no país inteiro, pela situação que nós estamos vivendo. Eu queria falar com vocês hoje sobre três assuntos. Os bolsonaristas ensandecidos, a economia no chão e o povo sem proteção. E são fatos todos interligados, relacionados, que estão levando o nosso país a uma situação de muita dificuldade. Política, econômica e social. Infelizmente, os retrocessos são grandes no Brasil. Bom, bolsonaristas ensandecidos. Parece plionasmo, sinônimo. E bolsonarista, aquele de raiz mesmo, que apoia o Bolsonaro, e é sobre esses que nós estamos falando, são todos ensandecidos. São pessoas com normalidade de comportamento, com respeitabilidade, com modos. São pessoas da agressão, são pessoas que se colocam de forma a combater outros. Enfim, são pessoas que realmente perderam a noção da civilidade, eu diria, na convivência da sociedade, no debate democrático. E eu quero começar falando com vocês sobre o episódio desse final de semana que aconteceu comigo, com minha filha, com alguns amigos, com o senador Lindbergh, no Rio de Janeiro. Para deixar bem esclarecido o que aconteceu, vou contar, narrar os fatos. Eu estava desde quinta-feira no Rio com minha filha, para ficar lá dois dias, três dias, voltei no sábado, saí de lá num voo das 14 horas, estava lá, enfim, com amigos, ela quis ir num bloco de carnaval. E no sábado, antes de vir embora, nós estávamos conversando com alguns amigos numa mesa do bar do hotel, antes de eu fazer o check-out, a saída do hotel. Bom, já estava quase na hora, eu saí na frente com ela, eles iam me seguir após isso, saí na frente com ela para fazer da baixa no hotel. Quando eu passo em uma das mesas, eu escuto um grito de um homem, e depois mais de uma mulher e de algumas pessoas, vai para Cuba, não te queremos aqui. Eu parei, olhei para eles, voltei, eles continuaram gritando, e eu disse assim, eu vou para Cuba sim. E o senhor vai para o inferno, junto com o Bolsonaro, porque isso não é jeito de tratar as pessoas. Aí ele se levantou, queria partir para a agressão, acho que vocês viram no vídeo, a minha filha, inclusive, que tem 14 anos, se colocou na minha frente, e nesse momento o pessoal que estava conosco, chegou junto e chegou atuando para tirar ele da violência. O senador Lindbergh, o ex-senador Lindbergh, o pessoal que estava junto, chegou e tirou ele, empurrou, enfim, para não ter nenhuma violência contra mim. E aí se instalou a confusão, porque eles também pegaram cadeira, nosso pessoal revidou, eles pegaram latinha de cerveja para jogar, enfim, deu uma confusão quase física ali. E aí chegaram os seguranças do hotel. Deixa disso para separar o pessoal, deixar parar, acalmar, acalmar todo mundo que estava observando. E aí eu peguei a mala e fui embora, eu estava de saída já. Então, eles dizem que nós fomos expulsos de um hotel pelo povo, está muito enganado. Aquilo ali não era o povo, era um núcleo bolsonarista. Aliás, a gente identificamos dois que eles mesmos se colocaram na internet dizendo que foram os agressores. Falaram isso, agressores, né? Disseram que nos humilharam, que nos tiraram de lá. Na realidade, eles levaram uns guentas, porque como iam me agredir, o pessoal interviu e não deixou. E querem passar essa narrativa. Mas identificamos dois, o casal postou a foto deles na internet. Eu divulguei, para todo mundo saber quem é. Nós já estamos fazendo os processos, vão ser processados, sim. Assim como os outros hóspedes que agrediram, que estavam com eles. Um grupo de mais, mais cinco pessoas que estavam juntos. Vão ser todos identificados e todos vão ser processados. É o seguinte, gente, nós somos da paz. Fazemos política no diálogo, na disputa de ideia, na conversa. Isso sempre pautou a minha vida. Agora, eu não levo desaforo para casa. E nem vou deixar que nenhum bolsonarista ensandecido me dê de dedo e diga o que eu tenho que fazer, deixar de fazer, me agrida, me xinga. Isso não. Isso não pode ser permitido. Por isso, a gente tem que reagir à altura. Eles têm que saber que tem reação do lado de cá. Que nós não vamos ficar quietos. Que além de reagir, nós vamos processar também. É assim que a gente tem que fazer com essa gente. Para eles baixarem a bolinha deles. Porque eles não podem ganhar no grito, gente. Eles não podem ganhar na violência. Eles não podem achar que são os donos da verdade e da razão. Principalmente com a situação que o país está vivendo. De desemprego, de fome, voltando. Um caos na economia. O que é que eles pensam que são? Estão defendendo o quê? Geralmente é gente de classe média mais alta, que tem uma boa situação de vida e que quer que os outros não tenham. Então, estão pensando neles. E aí acham o Bolsonaro o máximo. Que, aliás, Jair Bolsonaro é responsável direto por esse tipo de ataques. Porque é ele que incentiva. É ele que prega a violência. Na época da campanha, ele dizia que tinha que matar os petistas, que tinha que exterminar a esquerda, que tinha que acabar com os comunistas, que Cuba não prestava, Venezuela, tudo isso. Ou seja, as opiniões dele têm que ser impostas na força. E ele passa isso para esse núcleo do eleitorado dele e esse núcleo do eleitorado dele acha que tem que fazer as coisas desse jeito. Ou seja, agredir tem que fazer a disputa política na agressão. Tem que fazer a disputa política no confronto. Mas não é assim. Nós não fazemos isso. Agora sabemos nos defender e sabemos também revidar. Então, um aviso para os bolsonaristas de plantão, que acham que vão fazer isso e vão se dar bem, estão muitíssimo enganados. Igual esse casal. Porque ele sabe o que aconteceu lá. Está falando de bacana, está garganteando, mas ele sabe bem o que aconteceu. Sabe bem o que aconteceu com ele e com os outros que estavam. Então, vamos parar com isso. Parar. Nós queremos fazer política no debate. No debate das ideias, o debate pode ser duro, o debate pode ser agressivo no sentido de uma discussão no parlamento. Mas não é assim, não. Na rua, atacando as pessoas, em locais públicos atacando as pessoas, que eles vão resolver. Porque se eles sabem fazer, nós também sabemos. Se essa é a arma que nós temos que usar, é lamentável. Mas nós não vamos baixar a cabeça. Isso eles podem ter certeza. E Bolsonaro tem que ser responsabilizado sobre isso. Não é possível. E agride as mulheres. Eu depois quero mostrar um vídeo para vocês, que é muito legal, que foi feito exatamente para essa semana do 8 de março, quando a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, que fala sobre a violência contra a mulher. Vocês vão entender o que significam as ações de Bolsonaro. Ações que ele já fez contra várias mulheres, contra deputadas, contra a deputada Maria do Rosário. Ou seja, ele se acha no direito de desqualificar, de ofender, de ir para cima, de falar coisas que não têm nada a ver com a matéria que tem em discussão. Geralmente usa questões sexuais, estupro, buraco. Eu, sinceramente, acho que ele tem uma frustração na vida em relação a mulheres. Não sei direito por onde passa isso. Traições, sei lá. Mas deve ter uma frustração para ele ser tão agressivo em relação às mulheres. O que é muito ruim. E estimula esse tipo de ação dessa gente. Dessa gente que se acha que pode agredir. Então, eu queria dizer para vocês o que aconteceu. Quero agradecer as manifestações de apoio, de solidariedade, de carinho. Principalmente o que o pessoal teve com a minha filha, que foi muito valente. Muito valente mesmo. Ela estava do meu lado. Eu estava receosa que ela pudesse sofrer uma violência. Quando eu vi, ela estava se colocando na frente. E se não fosse o nosso pessoal atuar, eu acho que aquele homem insano teria agredido. Porque eles têm ódio. Então, eles precisam da agressão física. Mas eu queria agradecer muito as manifestações. Pessoal nas redes, no Twitter, no Face, enfim. Whats. Recebi muitas manifestações. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos processando. E eu tenho feito isso muito quando acontece uma agressão. Já fui agredida em avião, já processei, já ganhei. Já fui agredida por jornais, já processei, já ganhei. Já ganhei cinco processos de indenização no cível que tiveram que me pagar. Eles vão ter que me pagar. Quando eles tiverem que pagar, eles vão sentir a dor do que eles fizeram. Então, eles esperam um pouquinho. A justiça tarda, mas não falha. Eles vão ter que se haver com o que eles fizeram. E deixar um recado claro para essa gente. Nós não temos medo de vocês. Se nós tivéssemos medo deles, nós não estávamos fazendo política. Nós não estávamos lutando pelo povo. Nós não estávamos enfrentando esse governo de retrocesso. que, além de todas essas barbaridades que comete, agora também convocou um ato para o dia 15, para protestar, eu diria, contra a democracia, contra as instituições, contra o Congresso Nacional. É muito interessante isso que o Bolsonaro faz. Porque esse ato do dia 15, ele postou na rede dele, postou, distribuiu por WhatsApp a convocação. É um ato contra outros poderes. Ele é de um poder da República. É um ato contra o Congresso, contra o STF. Não está propriamente dito, mas é o que está sendo divulgado. Naquela convocação, não está de uma que está sendo divulgado. Ele quer mostrar que tem força para poder impor e aprovar tudo o que ele achar que é necessário aqui. Agora, ele queria também criar um fato político e uma crise social, uma crise política até institucional. Porque essa ação do Bolsonaro de convocar esse ato, que realmente criou uma crise, que realmente trouxe desestabilização de relações, e depois eu quero falar um pouco para vocês do que nós, dos partidos de oposição, vamos fazer amanhã, e de outros partidos, também serviu de cortina de fumaça para tirar do cenário fatos graves que estão acontecendo. Como, por exemplo, a alta do dólar, que tem subido sistematicamente, e a queda da Bolsa de Valores. Duas coisas que o Bolsonaro sempre utilizou para dizer que a economia estava indo bem. A Bolsa crescendo e o dólar caindo. E não adianta ele dizer que é por conta do coronavírus, porque a Bolsa está caindo desde o final do ano passado, quando ainda não tinha coronavírus. Os investidores estrangeiros estão saindo do Brasil pela instabilidade política que ele cria. O estrangeiro não vai, o investidor não vai saber se vai ter congresso, se vai ter ataque ao Supremo, se ele vai se comportar recentemente, se ele vai falar muita besteira. Então, ele está espantando os investidores. E o dólar sendo valorizado numa política desastrada para a economia do Paulo Guedes, que quer fazer uma ação com o câmbio, achando que isso vai alavancar a economia. E que isso diminuiria a dívida bruta. Só que ele está vendendo as nossas reservas internacionais. Por isso, a dívida bruta está caindo. Mas eu estou dizendo isso, que esse fato, que é muito grave para a economia do Brasil, depois que o Bolsonaro posta nas redes o vídeo dele convocando para o dia 15, esse fato sai da cena, sai do debate político. Outro fato que sai do debate político e que o incomodava era a morte do capitão Adriano. Ou seja, o capitão miliciano, amigo de Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, que morreu levando consigo muitas informações sobre a família. E que era um cara que operava com o Queiroz, portanto, operava com o dinheiro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Aquele dinheiro que o Flávio retirava dos servidores, ele ficava com uma parte do dinheiro dos funcionários para dividir entre eles, para ele ter recurso e para essa turma da milícia ter recurso. Então, ele tirou com uma tweetada, não foi o Twitter que ele fez, ele mandou pelo WhatsApp. Com o WhatsApp, ele retirou de cena. Sistematicamente, Bolsonaro age assim. Quando tem fatos muito graves que ele não consegue responder, que são contra ele ou que são da estrutura de governo, ele cria um outro fato. E aí ele colocou as manifestações do dia 15, que serviu também para divulgar essas manifestações. Então, eles estão, de fato, chamando. E é engraçado que tem deputados aqui dentro, chamando para manifestação. Uma manifestação que pretende fechar o Congresso. Aí eu pergunto, o que o deputado está fazendo aqui? Por que se elegeu? Ele acha que vai fazer representação social aonde? Quando tiver uma ditadura no país? Eu sei que tem muita crítica ao Congresso Nacional, eu tenho crítica. E acho que o Congresso Nacional tem que olhar o que está votando e responder ao povo. Então, o povo não está contente com o que o Congresso está votando, com o que, muitas vezes, o Supremo está decidindo. Mas teve coisas importantes que, por termos a democracia e termos esse espaço, nós conseguimos barrar, nós conseguimos encaminhar, nós conseguimos minorar os prejuízos. Se é uma ditadura e não tem esse espaço, onde é que nós vamos discutir? Aonde é o espaço? Na rua? Com os tanques em cima? Com os brucutus? Com a polícia violenta, estimulada por governos violentos, como é o governo do Bolsonaro? É muito grave isso que o Bolsonaro está fazendo. É muito grave para a democracia, é muito grave para o país. Porque é na democracia que a gente construiu o conjunto de direitos da população. E eu sou daquelas que tenho clareza que democracia tem que ser concreta, tem que ter concretude na vida das pessoas. Não adianta dizer que democracia é só o meu direito de falar, de ir e vir. Isso é importante. Mas democracia para o povo também é direito e acesso ao emprego. É ter comida na mesa, é poder criar e sustentar seus filhos, é ter renda, é ter acesso a uma política habitacional, de saúde, é ter educação. Se isso não existir, também nós não temos uma democracia. E é isso que nós estávamos construindo no bojo da democracia instalada desde a Constituição de 88. E é isso que o Bolsonaro está destruindo. Vocês entendem? O Bolsonaro está destruindo os direitos, está cortando tudo, tirando verba de saúde, tirando verba de educação. O Bolsa Família, gente, tem mais de um milhão na fila. Eu assisti ontem o Globo Rural, que eu não assisti há muito tempo, e a matéria do Globo Rural, e por isso que eu assisti, era sobre a fome voltando no Nordeste. Os agricultores, lá dos rincões nordestinos, que perderam o Bolsa Família. Gente muito pobre, muito pobre, com cinco, seis filhos, que perderam o direito desde o ano passado. E estão na fila, de novo, para serem colocados para dentro. E o Ministério da Cidadania, do Desenvolvimento Social, que era, não coloca. Porque tem um corte no orçamento, não pode colocar mais ninguém, como não pode reajustar o Bolsa Família. Então, vê de novo aquelas pessoas comendo água com farinha. Água com farinha. A mulher diz, olha, eu faço aqui, ó, um copo d'água, põe farinha para os meus filhos comerem. Eu achei que nunca mais a gente ia ver uma cena nefasta como essa. Uma cena que dói na nossa alma, no nosso coração. Por isso nós vimos. Está lá no Globo Repórter. É bom vocês pegarem, eu vou subir nas minhas redes, mas fala exatamente isso. Além disso, 2 milhões de pessoas na fila do INSS, porque eles estão retardando a concessão de benefícios. Os benefícios do INSS, majoritariamente, são de um salário mínimo, gente. É muito pouco, nós estamos falando de gente muito pobre, que não pode esperar. Um rico amigo do Paulo Guedes, que tem aplicação na Bolsa, que tem aplicação nos fundos de investimento, pode esperar. Mas uma pessoa pobre não pode. É essa a realidade que está voltando para o Brasil. Eles estão dizendo que tem emprego. E o IBGE voltou a dizer. Nós estamos com 12 milhões de desempregados, gente. 12 milhões. Os empregos que estão sendo criados são informais, sem registro em carteira, sem proteção social. Agora eles vão aprovar aqui a tal da carteira verde e amarela, que tira uma série de proteção dos trabalhadores. Reduz a FGTS, reduz a indenização que o trabalhador tem direito quando é demitido. Para quê? Para facilitar a vida do empresariado brasileiro. Não é para empregar mais. Facilita, aumenta o lucro das empresas. Tem um estudo de um economista do Rio de Janeiro, que logo a gente vai disponibilizar para vocês, que mostra que esse é um período, é um dos períodos de maior lucratividade das empresas brasileiras, nesse curto período histórico. taxa de lucro de mais de 11% quando, com o Temer, estava 2%, com os nossos governos do PT, 6%. E por quê? Porque tem movimentação econômica? Porque tem consumo? Não. Porque estão ganhando na desconstrução dos direitos dos trabalhadores. Na desconstrução da justiça trabalhista. Trabalhador não entra mais com a ação. É muito caro para acionar. Então, é limitido. Não tem nem como recorrer. É isso que está acontecendo. A renda caiu. Então, as pessoas estão tendo dificuldades. Quando nós falamos da situação da uberização, nós não estamos criticando isso, porque eu sei, gente, que para muita gente, isso é um meio de vida de ganho. E um meio de vida de ganho decente. É que as pessoas conseguem tirar o seu dinheirinho, conseguem ter sua renda. Mas se uma pessoa dessa fica doente, como é que ela faz? Como é que ela faz se ela fica doente? Se ela sofre um acidente, quem é que paga custas do carro? Quem é que paga o salário enquanto ela não pode trabalhar? Nós temos que pensar nisso. É sobre essa proteção que nós estamos falando. Por isso que eu estou dizendo que o povo está sem proteção e a economia no chão. Porque esses indicadores sobre a economia popular nós já estávamos falando há muito tempo. Não tem dinheiro circulando na economia. Tem muito pouco dinheiro circulando. As pessoas não estão podendo comprar. O crédito está mais baixo. Mas, mais do que isso, não tem investimento. Na época do governo Lula, o investimento que nós tínhamos chegou a 22% do PIB. Agora está 15%, menos de 15%. Nenhuma economia cresce ou alavanca sem investimento. É por isso que nós estamos com os problemas dos indicadores. E outra, eles já estão revendo o PIB de novo. O PIB, produto interno bruto. Que eles disseram que em 2020 ia ser 2,5%. Cantaram isso em verso e prosa no final do ano, no início do ano, nas férias. Disseram que ia crescer. Agora já estão revendo para o menos de 2%. E se chegar a 1,5%, vai ser já milagroso. Porque essa economia não tem condição de se sustentar, gente. Não tem. Então, é por isso que o Bolsonaro está apertando no sentido de implantar um regime político mais duro. De brigar com o Congresso, brigar com o Supremo, brigar com os direitos democráticos. Porque essa agenda econômica que eles têm, só tem jeito de ser implantada num regime fechado. Porque se tiver democracia, participação, discussão com as pessoas, não passa do jeito que eles querem. Pode até passar uma parte, mas não do jeito que eles querem. O problema é que o propósito deles é passar num programa ultra neoliberal. Não vamos esquecer. Paulo Guedes é do Chile. Chile de Pinochet. Aquele que implantou as medidas mais duras contra o povo e que agora está tendo manifestação, contestação. O Chile, que era o bonitinho da economia capitalista na América Latina, está desmoronando por conta disso. Então, nós estamos falando de um homem que está servindo ao propósito de um projeto econômico de desestruturação do país. Venda das nossas empresas, destruição do Estado. Está deixando fazer e está ajudando a fazer, propagando um regime político de intolerância e de fechamento. Ou seja, de ditadura. Ele quer caminhar para isso. Quando fala em fechar Congresso, fechar Supremo, é uma ditadura militar. Ah, e aí incentiva isso. Não, porque a ditadura militar é boa. Boa para quem? Boa para quem? É bom ter uma ditadura em que você não possa falar? Vamos lembrar que o milagre econômico da ditadura, que teve em 1964, só ocorreu porque a política dos Estados Unidos para a América Latina era uma política de caráter desenvolvimentista. Não tanto quanto alguns queriam, mas era. Hoje, a política americana para a América Latina é a política ultra neoliberal. Por isso que os generais, que sempre nós achamos que eram nacionalistas e desenvolvimentistas, muitos estão apoiando o plano econômico que está sendo colocado no Brasil. Há um alinhamento com os americanos nesse sentido. Então, nós não vamos ter coisa boa para o povo se tiver isso. Bolsonaro, por um lado, fazendo o trabalho sujo de fechar um regime, de colocar peso no embate, no combate à democracia, de pregar uma ditadura, de pregar a violência e intolerância. E, por outro lado, Paulo Guedes e a coordenação das casas aqui ajudando. Porque, gente, não é possível que depois que Bolsonaro faz essa convocação, distribui essa convocação, através do seu WhatsApp, que é uma convocação contra o Congresso Supremo, nós não tenhamos o presidente do Congresso se manifestando, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E tenhamos uma manifestação solsa, solsa, do presidente da Câmara. Uma manifestação fraquinha. E nenhuma manifestação do presidente do Supremo. O presidente das instituições não estão defendendo as instituições? Qual é o compromisso que eles têm? É com a pauta econômica? Então, nós temos que ter atenção para os movimentos que nós vamos fazer. Por isso que eu tenho repetido, vou falar para vocês das articulações que a gente tem aqui amanhã, mas eu tenho repetido muito que a saída é pela rua, gente. Não terá saída aqui pelo parlamento para a gente fazer um enfrentamento a esse regime que o Bolsonaro quer implantar. Para a gente parar com o que está acontecendo, com desrespeito, com a incitação a violência às mulheres, negros, LGBTs, minorias. Isso vai continuar se nós não colocar o povo na rua e não mostrar que a população não quer isso. Que tem uma parte do núcleo duro dele que acha que isso é bom. Porque é fundamental que a gente tenha espaço de luta e democracia para a conquista e reconquista dos nossos direitos. Então, só a rua é possível de reverter isso. Por isso, a gente está jogando também muito peso nas manifestações que já estão marcadas no mês de março. Dia 8 de março é um domingo, mas a partir de sexta-feira, sábado, 6, 7 de março, nós vamos ter atos em vários lugares no país, praticamente em todas as capitais e grandes cidades. Atos de mulheres. Para quê? Para falar sobre o 8 de março. Para falar sobre a violência contra a mulher. Para falar sobre os direitos que não são iguais. Hoje, a mulher que trabalha, que está no mercado de trabalho, em uma mesma função, ganha menos que o homem, e as mulheres estão sendo tratadas, sim, com machismo, com violência. Nós não podemos deixar isso acontecer. E isso aumentou no governo do Bolsonaro, pela forma que ele trata as mulheres. Eu queria colocar um videozinho para vocês, que está rolando nas redes, mas que eu acho que é interessante, que mostra bem o que é esse governo. Faz uma comparação legal. Se vocês puderem, assistam aí, é curtinho, é rapidinho, mas tem a ver com o que nós estamos falando da luta pelas mulheres. Deu certo? Às vezes não dá, viu, gente? A gente prepara o vídeo, daí não dá certo. Dá que eu te dou outra! Dá que eu te dou outra! Você é uma idiota! Você é ignorante! Vagabunda! Chora agora! Chora! Se isso é inaceitável, isso também é. Dá que eu te dou outra! Dá que eu te dou outra! Ah, você é uma idiota! Você é uma idiota! Vagabunda! Chora agora! Chora agora! Quem não respeita as mulheres, não merece o respeito das mulheres. É isso, pessoal. Quem não respeita as mulheres, não merece o respeito das mulheres. E eu chego a ficar constrangida com a atuação de determinadas deputadas que defendem esse tipo de comportamento, que defenderam a agressão, a tentativa da agressão que eu sofri. Ou seja, essas deputadas, elas não representam as mulheres o que as mulheres sentem no Brasil. As mulheres querem respeito, não querem ser foco de violência, querem ter direitos iguais, querem participar das decisões da sociedade. É assim que nós nos vemos. E não como linha auxiliar de um projeto masculino. Portanto, fica esse vídeo. Vou postar nas minhas redes também. Oito de março é importantíssimo. É uma luta das mulheres, mas as mulheres, quando entram na luta, lutam pelo povo, pela democracia, pelos direitos, pela proteção social. Foram as mulheres as principais lutadoras das políticas sociais que hoje a gente tem na Constituição e que eles estão desmontando. Na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social. Então, isso é vital. Então, no dia oito de março, veja na sua cidade aí, seis, sete, oito, várias manifestações. Vamos para as ruas, junto com as mulheres, com as mulheres, pela democracia, contra Bolsonaro. Contra essa forma de agir e de atuar. No dia 14, nós vamos ter também mobilizações em todo o país, em várias cidades, pela memória de Marielle. Quem matou Marielle? Até agora isso não foi descoberto. Até agora essas investigações estão encruadas. Envolvendo milicianos que moravam no mesmo condomínio do Bolsonaro. Envolvendo milicianos que trabalharam e tiveram relação com Flávio Bolsonaro. Quem matou Marielle, esse crime não pode ficar impune. Tem que ser desvendado. Esse Bolsonaro e a sua família, apontam o dedo para todo mundo, para nós do PT, para a esquerda, nos chamam de bandidos, de petralhas. Bandidos são eles que matam, que estimulam milícias, que pregam ódio. Então, dia 14 é importante. Essa solidariedade à família de Marielle, à população negra, à população periférica e, principalmente, quem matou Marielle. Nós queremos saber e queremos saber a ligação das milícias com Jair Bolsonaro. Esse negócio do capitão Adriano não está esclarecido. Eles devem esclarecimento. Queiroz, capitão Adriano, os milicianos, o pessoal que matou Marielle. Isso tudo tem que ser investigado, viu, Ministério Público? Investigado. Ministério Público do Rio de Janeiro, que está responsável por isso. Polícia do Rio. Tem que acelerar isso daí. Para que a gente possa ter um desfecho dessa situação. E mostrar com quem nós estamos lidando na presidência da República. E a terceira manifestação, muito importante, é do dia 18 de março. Dia 18 de março é uma manifestação chamada pelos educadores, professores, professoras, trabalhadores na educação e servidores públicos. Em defesa do trabalho, do emprego, dos direitos e da democracia. Principalmente do Estado, do serviço público. Porque esse Paulo Guedes, que está desmontando tudo, diz que os servidores são parasitas. Os servidores trabalham, ganham seus salários. É servidor aquele que atende no posto de saúde, o enfermeiro. É aquele que está dando aula na escola, atendente, a merendeira. É servidor o que está lá no INSS para atender o povo. Esse pessoal não é parasita. Trabalha e ganha o seu salário. Se tem altos escalões do serviço público que nós precisamos mexer, então vamos mexer com os altos escalões, é isso? Judiciário, Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal. Esses precisam. Agora, a maioria dos servidores públicos não ganha altos salários. E são essenciais para prestar o serviço público. Quando param os professores, quando param os enfermeiros, o pessoal do SUS, quando param outros servidores, o que acontece? Para de ter serviço à população. Porque o Estado brasileiro é grande, o Brasil é grande, e a população é mais pobre, precisa do Estado. Não tem como pagar pelos serviços para a iniciativa privada. Então, o Guedes não pode chamar de parasita. Essa manifestação é contra isso, contra o desmonte do Estado brasileiro. Eu acredito que vai ser uma manifestação muito grande, com todas as centrais sindicais, movimentos sociais. É pelo Brasil, pelo direito do povo, de continuar tendo serviço público prestado. De continuar tendo condições e acesso a esses serviços públicos. E pelo emprego da maioria dessas pessoas. Então, dia 18 vai ser uma grande manifestação. Se não for servidor público, não for professor, professora, trabalhador na educação, participe assim mesmo. Alguém da sua família deve ser ou deve conhecer. Seu filho tem aula em escola pública. Vamos participar, gente. Vamos para a rua mostrar que nós não estamos contentes com o rumo do país. É o único jeito de mostrar isso. Agora, dia 4 de março, amanhã, começam a greve nos Correios. Os Correios vão fazer greve porque é em privatizar o Correio. Vender o Correio para a iniciativa privada. Depois de tanto investimento que o Estado brasileiro fez nos Correios, se acha que nós vamos conseguir recuperar o dinheiro que foi investido nos Correios com a venda dos Correios? E que economia o país vai fazer? Qual é o deste que os Correios têm? Que prejuízo o Correio dá para o país? Não dá prejuízo, não tem prejuízo. E os Correios levam as cartas com preço mais barato. Tem a questão de ser que muitas vezes um banco, onde não tem agência bancária. Os Correios prestam muito serviço. Então, todo apoio aos carteiros, carteiras, trabalhadores nos Correios não pode privatizar os Correios. Tem que garantir esses empregos e garantir uma empresa que não dá prejuízo. Eles estavam querendo também, estão querendo, acabar com a Petrobras. Aliás, eu quero saudar os petroleiros e petroleiras aqui. Fizeram um movimento. Nós tivemos uma negociação com o TST, avançamos. Agora, temos que garantir que os empregados da Fafem sejam bem tratados. O certo era não demissão, principalmente daqueles que são concursados. Nós temos que reverter essa demissão. Mas os petroleiros, no seu movimento, conseguiram avançar em algumas negociações, pressionando, porque foi a maior greve que a Petrobras teve de todos os tempos. Uma greve importante. Mas era uma greve que lutava pela empresa também. Eu conversei com eles e eles disseram que, mesmo voltando ao serviço, vão ficar em estado de alerta. Porque se tiver uma ação para a privatização das refinarias, sem uma discussão aqui no Congresso, ou para a venda de qualquer outra área da Petrobras, a greve vai voltar. Porque isso significa desemprego. E isso significa tirar do país um instrumento importante de fazer política pública. Então, parabéns aos petroleiros. Todo apoio aos carteiros, todo apoio ao pessoal da Casa da Moeda, todo apoio ao pessoal do Dataprev, de todos os setores do serviço público que estão em luta. Esses servidores têm condições de puxar, junto com os professores, um grande movimento nacional. E alertar o povo do que está acontecendo. Porque se o povo não for para a rua, nós não vamos reverter. Por isso que eu estou falando, antes de tudo, dessas manifestações. Elas são vitais para fazer um contraponto ao Bolsonaro. Não é para fazer contraponto ao dia 15. Eles vão fazer a manifestação. Eles têm direito de fazer a manifestação. O que eles não têm direito é detentar contra a Constituição. As instituições pregar um regime ditatorial. Agora, manifestar pela extrema direita, de apoio a Bolsonaro, de apoio a essas políticas, pode. Nós estamos numa democracia. Eles não podem atentar contra a democracia se utilizando dela. A partir das 14 horas, na liderança da minoria. Exatamente para a gente agregar a luta institucional, parlamentar, partidária, com os movimentos sociais e a luta de ruas desse calendário que a gente está divulgando aqui para vocês, Sonata. Nós não podemos permitir isso depois de tanta luta que nós tivemos no país, de ter feito uma Constituição, um capítulo da Constituição tão bonito, da Seguridade Social, que está sendo destruído agora, de ter tido conquistas de direitos. E, aliás, a gente tem que parar com essa história que tem direitos demais e deveres de menos na sociedade. Na verdade, não. Que direitos demais tem um pai e uma mãe de família que ganham um salário mínimo? E nós estamos falando de grande parte da população brasileira, pelo menos 50% dela. Que direitos demais tem alguém que dirige um Uber, que não tem direito sequer a um auxílio-saúde? Que direitos demais tem um agricultor, um lavrador que passa o dia no cabo da enxada para poder vender o seu produto e ganhar pouco? Que direitos demais tem? Pode ser que uma camada de cima da sociedade tem os 30% para quem eles governam, a classe média alta, os mais ricos, esses têm direito demais. Esses nós temos que mexer, mas é justamente nesses que eles não estão mexendo. Então, nós temos um governo Robin Hood ao contrário e que ainda é autoritário e quer fechar processo democrático. Esse é o quadro que a gente tem, mas nós vamos lutar, gente. Não é a primeira vez que a gente enfrenta a diversidade, a política na diversidade. Não é a primeira vez que a gente tem que enfrentar. Não é a primeira vez que nós temos que lutar. E sempre isso é uma constante. As forças da sociedade estão em movimento. Cada um quer ocupar mais espaço. Como os pobres, os mais pobres tiveram um avanço muito grande, os mais ricos agora querem que isso retroceda, para eles continuarem tendo o ganho exorbitante que tem. E é nessa luta, nessa guerra que nós estamos. Como nós temos democracia, podemos nos manifestar, as pessoas têm liberdade, agora eles estão querendo fechar o regime, ditar comportamentos, ditar regra e não deixar as pessoas se manifestarem. E utilizam esses métodos mais pavorosos aí que a gente está vendo. Mas nós não temos que nos intimidar. É a nossa força, a nossa coragem, a nossa vontade de enfrentar isso, é que tem que prevalecer. Eu tenho certeza que se nós estivermos unidos, firmes, se nós agora nesses três atos grandes que eu falei aqui, comparecermos em peso, a gente vai mudando essa realidade. Além de fazer outros atos, além de fazer outras atividades que também mobilizam a sociedade. É isso aí, gente. No site do PT tem a nossa nota política sobre o momento que nós estamos vivendo e tem também as orientações para o nosso partido, para os nossos diretórios, sobre o que fazer nesse período, mobilizações com os nossos setoriais, conversar com a juventude, conversar com os educadores, conversar com o pessoal da área de saúde, com os agricultores. Nós temos vários com as mulheres, com o LGBT, com os negros e negras. Fazer com que esses setoriais se movimentem e conversem com a nossa base social, partidária, para a gente estar todo mundo integrado nos movimentos que nós vamos ter aí no mês de março. Março vai ser um mês de luta, resistência, mas também queremos avançar. Gente, obrigada pelo carinho, pela solidariedade, pelos elogios aí que vocês estão mandando. Valeu, desculpa a queda aí da nossa transmissão, espero que não aconteça mais, tá ok? Boa semana para vocês e acompanhem a gente aí pelas redes. Nós vamos divulgar o que está acontecendo e principalmente o resultado das reuniões que nós faremos amanhã e na quarta-feira. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.